Oferta sem noção antes do feriadão? Aproveite na Eletro Som com o Saldão Sem Noção! Refrigerador Eletrolux Frost Free numa porta, só 999 a vista! Vai ter sem noção acampando na porta! Barraca Camping, só 59,90 a vista! Colchão Camping Morcasal, só 69 a vista! E nas lojas tem ofertas mais sem noção ainda! Vai ser sem noção assim lá na Eletro Som! Corra e aproveite! Preço é o mínimo que a gente faz! Eletro Som!